Então, nós fizemos algumas aplicações aqui e agora eu vou lançar no Ideagri pelo aplicativo. Eu vou gravar minha tela para você ver como que é fácil. O curralzinho já está liberado, a vaca já foi embora e eu vou fazer a anotação agora de qual foi o tratamento que essa vaca recebeu. Então, já estou no aplicativo aqui, eu vou clicar em lançar dados. A aplicação. O animal que a gente tratou agora foi o 544. No dia de hoje, produto. A gente acabou de fazer a aplicação de Maxican nele. Já estou cadastrado aqui, por quê? Porque ele já está na minha base do estoque. As notas fiscais que eu compro da entrada, tá? A dose, nós demos 7 ml para esse animal, certo? E vamos confirmar. E tudo certo.